Você vai casar assim daqui um ano, daqui seis meses, daqui dois anos, pois é gente, você já sabe onde é que você vai fazer uma lista de casamento, mas assim, a lista de casamento, chiquérrima, maravilhosa, com produtos de excelente qualidade, produtos de grife conhecida, produtos de bongo. Pois é, eu vou falar pra você, vou te dar essa dica. Fica a dica que é na Revestire. A Revestire Presente está com uma loja repleta pra noivas, né Sandra? Tá, nós estamos com uma linha bem completa de taças, utensílios, prataria, mesa posta, tudo que uma noiva precisa pra decorar a sua casa. E então hoje a gente tá aqui num evento com alguns parceiros, fazendo um evento direcionado para as noivas, pra toda a preparação da sua casa. E nós, em especial, a Revestire Presentes com a lista de casamento. Como é que vai funcionar essa lista de casamento? Porque sempre a noiva tem benefícios, né, quando faz a lista de noiva. Então, a Revestire Presentes, quando a noiva vem até nós, nos procura pra fazer a lista de casamento, a gente tem alguns mimos que a gente fala pra noiva. Nós passamos pra ela cursos de etiqueta, cursos de gastronomia básica, como montar uma mesa, como arrumar um closet. São mimos que a gente presenteia a nossa noiva, que tá com a lista de casamento aqui na loja. Quais são as grifes que você tem aqui, Sandra? Bom, a gente tem, assim, desde a Vista Alegre, que são as louças portuguesas, até as louças nacionais, né? A gente tem pra aquela pessoa que quer servir com mais requinte, como a gente tem aquela louça a mais pro dia a dia. A gente tem as taças da Zwilling, nós somos únicos na cidade a vender a Zwilling, que são as taças, as únicas taças no mundo que vão titânio na composição. Isso faz com que o cristal não seja tão frágil, não quebre com tanta facilidade. Além de inúmeras marcas conhecidas no mercado, como a Riva, que são as pratas, a Strauss, né, a nossa conhecida Strauss, que são os cristais lapidados. Enfim, a gente tem uma gama bem grande de produtos, desde nacional, importado e com todos os preços, desde o dia a dia, a servir a um jantar de gala. Pois é, agora, olha, gente, pra vocês, porque quando a gente olha uma loja tão linda como é a Revestire, às vezes a pessoa fala assim, ah, não é pra mim. Então, olha, nós estamos aqui, não combinei nada. Eu vou pegar, por exemplo, uma cassarolazinha. Qual o valor dessa cassarolazinha, Sandra? R$ 33,00. Gente, vocês pensam que é só uma que custa R$ 33,00? Não, as três cassarolinhas são R$ 33,00. Tem que vir e tem que conferir. A loja é linda porque nós temos aqui qualidade e bom gosto, mas isso não quer dizer que é uma loja inviável, cara, isso ou aquilo que você pensar. A Revestire e Presentes fica aqui na Rua Max Colinho. A Max Colinho, 1134, quase na esquina da Rua Jaraguá. Gostaria que todos viessem, conferissem, porque realmente é como a Fabiola falou, nem tudo que é bonito, imponente, é caro. Tem qualidade, com certeza, e tudo que tem qualidade tem um custo superior. Mas aqui eu acredito que a gente tenha pra todos os bolsos e gostos e principalmente prioridades. Então vale a pena, eu acho que vale a pena vir conhecer, que as pessoas vão gostar. Você vai adorar. Fica a dica, hein? Fica a dica. Fica a dica.